Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E galera, saiu aí a última semana galera dessa temporada hein mano Já saiu um novo evento aqui que é do Bombardale, beleza galera Então vamos lá para ver como é que funciona esse evento aqui Aparentemente só veio esse, tem um da velha mina ali que já é antigo, nem estou indo mais lá tá galera Então vamos entrar aqui para ver como é que funciona esse bombardeio galera Beleza galera, já chegamos aqui, vamos ver, aposto que vai errar Ah moleza, prepare as suas tralhas, vamos precisar de um apontador, é simples Se aposta para o zumbi Ah, é eles que atacam mano, como assim, deixa eu ver Beleza, vou filar no vendedor Sinalizadores obtidos Vamos Ah, acho que eles vão voltar quando todos os zumbis forem mortos Legal né, legal, beleza É, deixa eu colocar aí, olha já tem aqui sete sinalizadores Beleza então, vamos lá Deixa eu ir na maciota aqui Já tem um zumbi aqui Vamos chegar primeiro naquele montinho ali Vamos ver se a gente já consegue acertar eles Ele tem uma árvore aqui no meio Não quero acertar essa árvore não Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui Beleza Acho que aqui já está bom né Oh moleque, parece aquele... Nossa, destruiu até as árvores mano A gente podia pegar, podia vir as toras de vinho né, para o inventário né Beleza É que nem aquele evento lá do... Bombardeio mano Esqueci lá do... Pera aí, vamos ver se a gente consegue acertar isso daqui Vamos lá Beleza Opa, um já vira a gente aqui Vou fazer o seguinte Esses que estão sozinhos Deixa eu arrastar eles Vem cá Zumbi errante com 100 de vida hein Beleza Tem 3 aqui Tem 2 ali Os que estão sozinhos Eu vou deixar eles Pera aí Deixa eu já atacar nesses aqui Ah não, os outros já estão vindo né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou atrair esses que estão sozinhos Vem cá Beleza Oxi, eu pensei que um já tinha visto a gente ali Tá Tem que juntar todo mundo Vamos juntar todo mundo Aqueles que estão ali É... Separados Eu não vou Eu vou tacar neles sozinho Beleza Então vamos... Pera aí Aqueles ali veem a gente né Aqui vai... Mano, vamos lá Aqui tá bom né Aqui tá bom Vou tacar aqui ó Aê caramba Acertamos todo mundo Acertamos todo mundo É assim o esquema galera É assim Tô profissional já hein Vamos lá Aí cedei Beleza Já eliminado Ainda temos muitos zumbis Para explorar aqueles Pera aí Não deu tempo de ler Tá Tem mais aqui Tem mais aqui Vamos lá Vamos lá Pelo menos Vem as novas armas Será que vai dar para a gente usar elas Olha lá Nem viu que vai atacar eles Já era Tem mais Tem mais Nossa Mas a gente só tá com dois hein Acho que vai ser o suficiente Deixa eu já tacar aqui Olha eles viram a gente hein Não tem problema Já era Beleza Acabou Olha lá Tá vindo o sobrevivente atrás da gente Uau Que fogos incríveis Beleza A gente tá com o sinalizador Eles meio que acertam Os morteiros Né gente Tá Recompensa recebida Foi muito divertido Foi mesmo Legal o evento Gostei galera Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Aparentemente é só isso A gente vai ter que voltar aqui depois Né Para poder tá fazendo mais Deixa eu ver se a gente teve Ah viu 17 amostras de sangue aqui Tá galera É E sobrou um sinalizador Né Por conta daquele esquema ali Que a gente fez Né Que foi atrair os zumbis Então é isso Não tem mais nada aqui Provavelmente vai ficar mais difícil Isso daqui Tá galera É mas só que eu pensei Que a gente queria atirar Né mano Com o morteiro Mas tudo bem Não tem mais nada aqui Beleza Então o próximo vídeo aí Eu trago para vocês aí no canal Acredito que mesmo se tiver algum bug aqui Não vai ser necessário Tá galera É bem facinho mesmo Tá Comentem aí O que vocês acharam aí Dessa última semana Das missões aí Tá galera Eu ainda tô vendo aqui Como é que tá funcionando As missões aí Já completamos bastante aí Né Olha lá Falta só É facinho de completar Ainda nem que completei A dos 3 mil dentes Eu tenho que ir lá Trocar alguns dentes lá Beleza galera Então eu espero vocês aí No próximo vídeo Tá Comentem aí o que vocês acharam E se assistiu até aqui Deixe a sua avaliação no vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau